Uma equipe do projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia capturou 12 botos vermelhos que vivem no lago de Balbina, próximo a Presidente Figueiredo. A meta é coletar material biológico dos animais e saber se eles evoluíram do ponto de vista genético e de comportamento, além de verificar o estado de saúde deles. Vale lembrar que o boto vermelho permanece na lista de animais ameaçados de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. E olha só, falta pouco para a Semana Santa e os piscicultores já começam a abastecer os frigoríficos para o Feirão do Pescado, que começa no próximo dia 17 aqui em Manaus. A expectativa é vender 50 toneladas de peixes. Tambaqui, Matrinchã, Jaraqui, Pirarucu. São muitas as opções para os manauaras na Semana Santa. Hoje eles já estão se preparando para capturar e levar esse peixe para o frigorífico para que ele chegue no dia do feirão com qualidade. Faltando pouco mais de 10 dias para a Semana Santa, a despesca já começou. A rede de arrasto já está posicionada e os pescadores apostos para a retirada dos peixes. Vão ser retiradas cerca de 30 toneladas de Matrinchã e 20 toneladas de tambaqui para o feirão do pescado. A expectativa é vender todas as 50 toneladas. Além do peixe fresco, vai ter também pescado processado em forma de filé, postas e até como picadinho. Serviços como cortes especiais e retirada de espinha também vão estar disponíveis. Os preços são variados. O tambaqui vai custar entre 8,50 a 11,90 o quilo. Já a Matrinchã vai ter o valor fixo de 11,90 independente do peso. A gente consegue tabelar esse preço máximo e nada impede que o piscicultor possa estar fazendo alguma promoção. A dona de casa, os donos de restaurante possam estar indo lá negociar diretamente com o produtor para estar adquirindo pescado de qualidade com menor preço. A abertura oficial do feirão é no próximo dia 17, às 9 horas da manhã, no Centro Social Urbano do Parque 10. Além do CSU, o feirão acontece também na Alameda do Samba, no Alvorada, no Centro de Convivências Padre Pedro Vinola, na Cidade Nova e no estacionamento do Sebrae, unidade Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Agora a gente fala de esporte. A atleta indígena Graziela Santos, atual campeã sul-americana no tiro olímpico, se prepara para representar o Amazonas e o Brasil no Mundial, em junho, na Holanda. A competição é uma prévia para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Essas são apenas algumas habilidades essenciais para manusear bem o arco. Tem que ter muita concentração, depois a gente tem que fazer só o movimento do tiro sem pensar muito, porque se a gente pensar demais a gente vai errar. E essas, para mim, são mais importantes e mirar bem no alvo. Graziela Santos, 23 anos, é a atual campeã sul-americana da modalidade e no ano passado trouxe a medalha de prata para o Amazonas após ter participado de um torneio no México. Durante os treinos, ela chega a lançar entre 300 a 400 tiros. Caminhar em direção ao alvo e tirar as flechas também faz parte do treinamento. Repetir é palavra-chave no dicionário do arqueiro. Agora, Graziela Santos tem uma missão. Mostrar toda essa habilidade no campeonato mundial de tiro com arco. A competição acontece em junho, na Holanda. E ela tem uma meta e pretende conquistar cada uma delas. Grazi sonha em atingir a pontuação máxima da modalidade, 720 pontos. O recorde olímpico é de 699 e foi alcançado por um sul-coreano nas Olimpíadas de Londres, em 2012. A atleta é natural da aldeia indígena Nova Canaã, a duas horas de barco de Manaus. Na infância, ela manuseava um arco diferente do que utiliza hoje em dia. A gente tem que ter toda uma técnica, tem que fazer o tiro sempre igual. E isso foi o que eu mais tive dificuldade daquele arco para esse. Hoje, Yassi, como é chamada pelos indígenas, é uma atleta profissional. O treinador dela é o Aníbal. Ele ajuda a Grazi na execução do tiro desde que ela era adolescente. Se orgulha de ter ajudado a formar uma campeã. Uma pessoa que participa, vamos dizer, de 3 a 4 horas de treinamento por dia, dando, às vezes, 300 tiros por dia, o que faz com que ela tenha os resultados que ela está obtendo. Chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio é essa missão de Grazi e de Aníbal. Um sonho compartilhado por duas pessoas, mas que pode ser vivido por milhões de brasileiros. Boa sorte para a Grazi, boa noite para você e até amanhã. Boa sorte para a Grazi e de Aníbal.